Música Invocando a proteção de Deus e a venuma legal declaro aberta essa sessão plenária discussão e aprovação da ata da sessão anterior aprovada não há nenhuma leitura de acordo mandato de segurança ser eliminado em 2017-14-797 Pedro André Lima da Silva em perjuízo de direito da varunda comarca de Serra Negro do Norte pago do Maria Zeneide e a relatora também Sr. Presidente, esse o advogado pediu adeamento porque ele está fazendo um júri pois não, diferido o pedido Sr. Presidente Embarca de declaração e ação siga originária Embarca do Estado do Rio Grande do Norte Embarca do município de São Miguel Relator, Embarca do João Rebouro Está imerso, Sr. Presidente De respeito àqueles convênios para repasse de parcela mensal para transporte de alunos o Estado está questionando somente estou conhecendo e rejeitando nos embarques, Sr. Presidente na estrela dos precedentes é como eu estou votando Alguma divergência, algum destaque ao nome do dado, temos voto na tua Nós temos os embarques de presente 2017-27-744 Embarca do Ponta Negra Automóvel Embarca do Marinaldo de Almeida Limba Embarca... Foi impedido Cláudio Santos, Embarca do Hermano Morta, Maria Zenei e Berenice Capuchu foi impedido Suspeito Santos, Embarca do Amarul Moura e João Rebouro Após a vista do relator 10 provênios dos embarques de Frigentes, sendo a quarta presença do desembargador Gilson Barbosa, Eduardo Pinheiro pede o visto do desembargador Luiz Alberto, convocado Os demais embargadores declaram o voto visto Após o voto do relator dos embargadores Gilson Barbosa e Sobrinho rejeitando a questão de ordem e o voto do desembargador Cláudio Rego Cláudio Rego Luiz Alberto Glaucio Kleber e Amigo Camargo acolhendo o julgamento por suspensão de razão da pauta de coro portando os 10 embargadores ausentes votados na próxima sessão Embargador Vigílio está ausente hoje, né? Mas tem aqui o desembargador Cornélio Alves no tocante à questão de ordem o relator se podia explicar aí se ele vai ser habilitado ou não Presidente antes penso que como nós não tínhamos coro na sessão passada para decidir a questão de ordem penso que ela deverá ser reiniciada primeiro ponto seria isso Mas eu não sei o decano já ou a votação, né? Não, porque começou a votação depois quando tomamos os votos verificamos que só tinham 7 com condições de votar então pense que se só tinham 7 nós nem poderíamos ter iniciado aquela julgamento por falta de coro Vamos olhar quem está presente o Luiz Alberto Bargador Vivaldo Pinheiro Bargador Saraiva Sobrinho Bargador Amil Comaia Bargador Ibanez Monteiro Bargador Glauber Regos Bargador Cornelio 1, 2, 3, 4 Bargador Gilson Barbosa 4, 8, 9 5, 6, 7, 8, 8, 9 9 com o presidente Não, não a votação foi 4 a 3 Estou perguntando se a contagem agora são 9 8 com o presidente Hoje tem 9 com o presidente Não, mas eu quero saber para aquela sessão para eu saber se a votação será reiniciada ou continuada O coro da sessão passada Passado O coro da sessão passada Não teve Exatamente Então se nós não tínhamos O coro A gente suspendeu porque aguardasse o novo coro dos ausentes que estavam aptos a votar Então a sessão o julgamento tem que ser reiniciado porque ele nem podia ter sido iniciado Vamos anular o julgamento anterior e reiniciar o outro É, porque o julgamento iniciou-se com insuficiência de coro Não havia coro para se iniciar o julgamento Então tem que ser reiniciado Não é continuidade de julgamento É reiniciado Também tem que se anular e para se reiniciar a sessão inclusive consultação oral A excelência dispensa a leitura do relatório Vai começar o julgamento dos embarques Vai Não, da questão de ordem Mas a questão de ordem tem sustentação? Não, só a questão de ordem Mas a questão de ordem já está posta Já Tem sustentação oral Já Sim Não, não tem Porque na sessão anterior não houve sustentação? Houve Ele expôs a questão de ordem O advogado trouxe a questão de ordem na sessão passada Não foi assim? Isso Houve sustentação na sessão passada Isso E a sustentação Não, e a sustentação vale para os embargadores que não estavam presentes naquela sessão para se inteirar do que será discutido No tocante é a questão de ordem Então hoje o desembargador Vivaldo irá também participar Participar O desembargador Cornelio também O desembargador Cornelio Ok Então, pela palavra Excelentíssimo senhor presidente Excelentíssimo relator Na pessoa de quem eu saúdo todos os demais membros desta colenda corte Excelentíssimo Representante do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte Serventuários Advogados aqui presentes Senhoras e senhores Como bem já colocado Alguns de vocês conhecem a tese Na realidade Estamos tratando de uma questão de direito intertemporal processual Quando do aprazamento da pauta do julgamento desses embargos infringentes A pauta foi publicada Foi marcado o julgamento E como a regra natural é de que há sempre um revisor automático As partes vieram ao julgamento E somente na sessão de julgamento tomaram conhecimento da suspeição da juíza convocada doutora Berenice Capuchu que substituía à época o eminente desembargador Glauber Rego Vejam suas excelências que não existe publicação de despacho de revisão Esta corte nunca tomou esse tipo de medida De maneira que as partes não puderam tomar conhecimento inequívoco de que não haveria revisão no caso concreto Passado o julgamento as partes compreenderam depois de vir aos autos que não teria havido a revisão E por isso por uma questão de lealdade processual e não deixar o julgamento se exaurir para somente depois arguir essa questão de ordem que é prejudicial sim e que acarreta a nulidade do julgamento porque é uma nulidade absoluta A revisão é uma garantia processual As partes alegaram a questão de ordem no sentido de que era imprescindível que fosse feita a revisão E por que, excelências? Porque no próprio trato do direito intertemporal em não sendo possível aplicar o novo código ao processo ou seja em lugar de se fazer um julgamento ampliado em razão da divergência verificada no julgamento do tomário no julgamento da Câmara e não se pudendo aplicar a sistemática a ser aplicada não poderia ser outra é a do CPC anterior do CPC de 1973 conhecido como código Buzayde não tem como haver outra solução e diante disso fiz distribuir fizemos distribuir nos gabinetes de vossas excelências inclusive precedentes inclusive da lágrima do Superior Tribunal de Justiça colocando sem nenhuma exceção a necessidade premente do rito do CPC anterior do artigo 530 e seguintes desse rito ser observado e é um rito que sem dúvida alguma compreende a necessidade da revisão eu não preciso estar aqui da tribuna dizendo vossas excelências que a jurisprudência é profícua quanto a nulidade dos procedimentos em que a revisão é suprimida não preciso também fazer igual medida para dizer aqui que é uma nulidade absoluta e tampouco preciso dizer vossas excelências de que as partes não são intimadas do despacho do revisor que dá o processo por revisado e pede a pauta é impossível as partes tomar conhecimento desses despachos eu repito isso só foi conhecido quando do momento em que se verificou que a revisora natural não funcionou no processo o que nos levou a sindicar nos autos o que é que teria havido e constatamos a falta de revisão nós pedimos vênia ao eminente do relator quando se manifestou de que a revisão não houve porque o novo código de processo civil acabou com o Instituto da Revisão na realidade ele acabou com o Instituto da Revisão para a apelação civil e ele disciplina o novo procedimento a ser verificado na apelação civil mas ele não faz isso quanto aos embargos infringentes até porque ele não prevê a existência de embargos infringentes então nos parece improvável e impossível renovando a vênia em se adotar parte da sistemática anterior e parte da sistemática atual até porque eu repito já existem precedentes nacionais inclusive da lavra do STJ dizendo que o procedimento a ser aplicado é completamente o procedimento do código 73 e é por isso que na maior e na melhor faceta da lealdade processual se averbou se alegou essa questão de ordem antes mesmo do final do julgamento para evitar que somente depois se guardasse uma nulidade ou qualquer coisa do tipo é nesse exercício de lealdade processual que essa questão é trazida para evitar uma nulidade futura para que esse julgamento ele possa ser um julgamento ígido desde o seu princípio e é nessa esteira excelência que nós pedimos que o início do julgamento seja nulificado e seja reiniciado depois da competente revisão porque volto a dizer é uma garantia constitucional cujo o rito e cuja necessidade já vem sendo reconhecida por outras instâncias do judiciário inclusive da labra do superior tribunal de justiça e é por isso que pedimos a aceitação o provimento da questão de ordem muito obrigado senhor presidente uma mera respeito ao contraditório manifestar acerca da fala da parte embargante é bom que se tem em mira que nós estamos falando aqui de regra de julgamento e quando o julgamento foi iniciado a regra é do novo código de processo como bem citou o desembargador Ibanez na oportunidade da rejeição da questão de ordem e nisso já tinha sido secundado por outros pares aqui a despeito de algumas posições em contrário nós também tivemos o cuidado de despachar em todos os gabinetes a questão e demonstramos a saciedade que o posicionamento do STJ majoritário é afastando a necessidade de revisão aplicando-se isso à apelação e extensivamente a esse tipo de recurso também que nem existe mais no panorama processual civil quando esse processo foi pautado não havia indicação de revisor desde então a parte embargante tinha ciência dessa situação e assim aconteceu porque é inaplicável na hipótese subjúdice a figura do revisor e tivemos já votos favoráveis no mérito do processo aí tem que entrar nisso aqui não só na questão de ordem e hoje por uma questão que não traz qualquer prejuízo à parte embargante tanto assim que o recurso de embargos infringentes está sendo discutido não com a maioria ampliada mas no pleno do tribunal a quem competa o julgamento do processo e querer trazer a figura de um revisor sem desmerecer claro a condição natural que seria do desembargador Glauber eventualmente para o relato do processo se isso acontecesse mas é desnecessário é incabível melhor dizendo então há esclarecimento que a parte embargada o senhor Marinaldo faz acostando-se no que já ouviu-se nessa corte na solidez e tranquilidade vamos dizer assim de votos embargador ibanês que essa questão de ordem seja realmente rejeitada porque é infundada nós já tínhamos aqui uma maioria se formando quanto ao mérito e de repente voltamos a estaca zero então a esperança e o pedido da parte embargada do senhor Marinaldo é que essa questão de ordem tal qual no voto manocrático de sua excelência relator seja amplamente rejeitada por esse tribunal sob pena de se ressuscitar um caso com possível vinculação para voltar a figura do revisor em tudo que é recurso aqui no Rio Grande do Norte obrigado relator presidente eu inicio trazendo a debate para a decisão da corte uma preliminar de não conhecimento da questão de ordem é que o doutor André suscita a questão de ordem dizendo que não tomou conhecimento do despacho do relator que não encaminhou o processo à revisão no entanto o processo foi pautado e na pauta que o advogado teve conhecimento que foi publicada não consta o revisor então com base no artigo 278 do código de processo os atos as nulidades dos atos processuais devem ser alegadas na primeira oportunidade em que a parte tem a falar nos áudios e o doutor André fez sustentação oral naquela sessão de julgamento do dia 31 de outubro e não suscitou a questão de ausência de revisão para aquele julgamento só o fez depois de proferidos os votos em que os votos até então proferidos não lhe eram favoráveis então depois da sessão de julgamento é que ele sem ter vista dos autos porque os autos estavam com o doutor Luiz Alberto impedido de vista ele suscita a questão de ordem e reitera essa questão de ordem na sessão de julgamento do dia 14 do 11 portanto eu entendo que com base no artigo 278 a matéria está preclusa porque não foi suscitada na primeira oportunidade e ponho em discussão o não conhecimento da questão de ordem por preclusão senhor presidente pois não excelência agora doutor Mardor Glauber Rigo senhor presidente não só a questão essa é preliminar é preliminar do relator levantado pelo relator e aí não é preliminar e não conhecer da questão de ordem pré-eclusão senhor presidente eu vou rejeitar essa preliminar que não vem ao relator a alegação é de que o advogado não questionou no momento em que o processo teve início o julgamento porque a publicação da pauta em tese permitiria que ele tivesse o conhecimento da ausência do revisor na câmara criminal desembargador Saraiva lá nós temos reiteradas oportunidades retirado de pauta o processo porque ele publicado iniciado o julgamento e a gente percebe que não está pautado com o revisor então assim a exigência de que o advogado tivesse atenção para esse fato não me parece pertinente e aí a obrigação de que ele fale no primeiro momento processual me parece oportuno que quando teve um pedido de vista do doutor Luiz Alberto na sequência ele o fez entender como preclusa a alegação poderíamos em tese dizer preclusa a preliminar trazida nesta oportunidade e aí eu não vejo nenhuma nem outra eu acho pertinente a matéria prévia trazida por vossa excelência mas mais uma vez pedindo venha eu conheço da questão de ordem senhor presidente ele rejeita a questão de ordem eu acompanho o senhor relator acolhe o senhor cornelio eu não acompanho os julgamentos anteriores que são explicação o advogado o processo foi pautado o processo foi pautado sem revisor sem revisor na pauta saiu só o nome do relator não contava o nome ele fez sustentação oral da mesma forma que fez hoje repetindo e não e não suscitou a questão de ordem mas houve uma outra sessão então na segunda sessão alguém pediu vista na segunda sessão Luiz Alberto pediu vista aí quando o doutor Luiz Alberto iria proferir o voto vista ele suscita a questão de ordem nesse caso então eu vou acatar a preliminar de preclusão porque ele devia ter alegado na sessão primeira que começou o julgamento ok do Luiz Alberto eu acompanho o posicionamento do desembargador Glauber pelo conhecimento da questão de ordem não conhecimento rejeitando conhecimento da questão de ordem não analisando ainda o mérito da questão de ordem então rejeitando a preliminar né doutor Luiz rejeitando a preliminar receitada pelo relator rejeita para eliminar embargador Vivaldo Pinheiro também excelência eu rejeito rejeito salário sobril senhor presidente eu também acompanho até porque na câmara criminal essa mudança que nós fazemos tem um viés diferente e eu vejo como acertada a razão de eminente relator daí porque eu acompanho sua excelência acolha 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 para eliminar demanda eu estou impedindo desembargador Amilca desembargador Amilca Maia na ocasião do julgamento eu acho que o desembargador desembargador Ibanez deve me lembrar que eu até fiz a inquisição a ele porque na publicação da pauta não da pauta original que eu não tinha mas da pauta daquele momento não constava realmente a publicação do do revisor na ocasião eu meu voto que vou ser breve foi uma questão de ordem prática e eu chamo a atenção porque se for tivesse sido chamado tivesse sido admitido que é realmente a necessidade do revisor tivesse sido encaminhado para o revisor acredito que o revisor já tinha já estar viria pautado sem esses problemas a gente já estava discutindo e haveria sempre a permanência de eventual nulidade futura e a questão da utilidade prática do processo e no presente caso senhor presidente até para evitar uma discussão posterior levando-se em consideração que é comum as publicações algumas publicações de processo ser visionado por algum erro de publicação às vezes é notado na ocasião ou pelo relator por algum membro a falta da publicação do constar na publicação o revisor eu vou com a dívida vênia vou rejeitar a questão de ordem adiantando-se que talvez esse fato só tenha sido levado digamos assim a destaque quando a desembargadora a doutora Berenice Capuchul que seria na ocasião quem faria às vezes de revisora haver boa suspeição na sessão e assim senhor presidente eu apesar do que como disse reconhecendo que há certa razoabilidade nos argumentos daqueles que votam em situação contrária para fins práticos e evitar maiores prejuízos futuros eu rejeito a questão preliminar a preliminar com relação a questão de ordem não conhecimento 4 a 4 pelo acolhimento barra do Ibanez barra do Rio no tribunal preto em matéria administrativa nas questões de constitucionalidade tendo vós empate em julgamento de outra natureza pela rejeição do barro do Glauves barra do Luiz Albers barra do Vivaldo barra do Amilca Maia eu vou acompanhar o relator pelo acolhimento ou pelo acolhimento da preliminar e não conhecimento da questão do Sérgio barra do Luiz Alberto voto visto voto visto senhor presidente só esclarecendo que nesse caso eu não eu não irei participar da votação por conta da da questão de que eu não participei da primeira sessão onde teve a defesa oral e seguindo o entendimento do STJ eu assim como fiz na sessão anterior no processo que nem eu nem o desembargador Amilca votamos eu nesse caso eu não participo da votação só tem oito assim pelo mesmo motivo eu não participo também faça logo o levantamento do que está habilitado porque se traz a situação não agora não mas veja não só o desembargador vigílio só está ausente do desembargador vigílio se for usar o mesmo critério eu também não estou habilitado nem o desembargador vivo então os advogados estão presentes poderiam fazer sustentação oral e continuar no os advogados estão presentes fazem sustentação oral e o julgamento continua eu por mim eu participo desde que tenha sustentação oral novamente sendo sustentação oral aí tem aí tem condição todos participarem e julgarem por que não mas se ninguém for julgar nulidade eu só faço pedivista também o relator por favor pode minha proposta presidente é de que veja quantos nós temos aqui quatro julgadores com sem condição de votar seria sustentação oral tem nove o coro tem então os que faltam são exatamente os que não estão não participaram daquele julgamento que precisam de retomar para julgar além daqueles que já participaram temos quatro mais quatro eduardo pinheiro substituindo desembargador corneiro olha quem quem já votou hoje não mas na questão de ordem gilson barbosa eduardo pinheiro e o relator certo então o corneiro não votou barboso vivaldo d. cláudio rei e eduardo pinheiro pediu visto desembargador luiz alberto quem votou só foi barbador gilson eduardo que é do gás barbador corneiro e luiz alberto pediu visto desembargador cláudio desembargador amigo barbador saraiva e agora o voto desembargador luiz alberto um esclarecimento de fato porque eu estou vendo que o desembargador vivaldo está em dúvida o d. cláudio não chegou a proferir voto desembargador porque o d. luiz alberto pediu vistas antes ele aguardou o voto visto só que votou assistiu assistiu não mas ele vai fazer vai 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 fazer a sustentação oral então vai vai ser retomada retomada vai ser refeita a sustentação oral e aí no caso não há o julgamento vai vamos computar o desembargador amigo desembargador vivaldo desembargador saraiva já participou é então acrescenta nós dois é completa 8 mil para mim não tem problema não enquanto o julgamento ele vai fazer o salão só para a força excelente desembargador vivaldo que possa dar coro pode começar você tem 15 minutos boa tarde novamente obrigado senhor presidente pela palavra relatores excelentíssimos desembargadores novamente saúdo digno representante do ministério público serventuários advogados senhoras e senhores aqui presentes já foi conhecido por alguns esse processo trata-se de um desdobramento de um antigo processo de dissolução societária que envolve a empresa ponta negra automóveis este tribunal já conhece o processo principal da dissolução que hoje em dia se encontra em fase de apuração de haveres certo e nessa esteia depois do julgamento da dissolução societária com a apuração de haveres em curso o embargado o senhor Marinaldo adentra em juízo com uma ação de despejo e cobrança de aluguéis munida de um contrato locatício daqueles de formulários que são vendidos comumente em livrarias sem a identificação dos co-proprietários do terreno onde está encravada a empresa desde o seu início sem a identificação de quem assina pela empresa e faz tenta fazer crer que existia um ajuste de relação locatícia desde os primórdios da empresa e isso não aconteceu excelência o que aconteceu houve a comunhão de esforços de três sócios que adquiriram o terreno onde funciona onde funciona até hoje a Ponta Negra automóveis a empresa foi encravada nesse terreno em momento algum houve a pactuação da remuneração pelo uso desse terreno e a medida vem no momento em que já se está apurando os haveres dos sócios tão somente para turbar esse procedimento para turbar esse momento criando um passivo oculto para a empresa que é impagável e que determina a extinção da empresa tudo contrário ao princípio da preservação da pessoa jurídica que vigora nesse tipo de disputa judicial mas não é só esse princípio jurídico que a atitude do embargado viola viola também excelências o princípio conhecido do direito civil conhecido como venire contra factum proprium um sócio que nunca em tempo algum cobrou aluguéis não pode simplesmente de uma hora para outra no seio e no decorrer de um processo de apuração de haveres deduzir que fazia jus a esse dinheiro e que nunca teria sido pago nunca foi cobrado não há uma notificação extrajudicial esse aluguel não existe não houve essa pactuação de uso do bem imóvel em troca de remuneração vossas excelências conhecem muito bem que o direito civil comporta outras maneiras de utilização de bens imóveis que não sejam onerosas que não sejam onerosas a utilização desse terreno pela ponta negra automóveis ela pode ter vários várias facetas ela só não é excelência uma relação de aluguel porque não houve a pactuação de um aluguel e não há prova disso dos autos porque o contrato de aluguel que repousa nos autos ele não preenche os requisitos legais para assim ser reconhecido volta a dizer é um terreno comprado em condomínio por três partes no contrato de aluguel só tem assinatura do embargado é um contrato de aluguel que não se reconhece a assinatura da empresa de quem assinou pela empresa o responsável pela empresa é desconhecido esse documento não pode gerar obrigações para a empresa é bem verdade que a parte pode buscar de outra maneira ser de alguma maneira compensada pelo uso do terreno mas a verdade excelência é que não houve pacto não houve emissão de vontades da empresa não houve um ato volitivo para contrair essa obrigação e é nessa esteira baseado no voto divergente do julgamento da câmara que se debruçam se debruçam os embargos nós viemos aqui pedir para que seja dado prevalência ao voto vencido do desembargador Aderson Silvino que bem viu que não existiam esses aspectos que não existiam esses mínimos requisitos para ser reconhecido o contrato de locação mas não foi só o doutor Aderson que viu isso o julgamento de primeira instância foi nesse sentido a sentença de primeiro grau também não reconheceu a relação locatícia a verdade excelência e eu repito é que o reconhecimento de um contrato de locação sem a emissão de vontades da empresa vai ter o condão de gerar um passivo até então oculto que inviabiliza a continuidade da empresa a conclusão não é outra a conclusão não é outra porque não é possível que uma empresa se utilize de um terreno mais de 20 anos a título de aluguel e nunca tenha pago não é razoável conceber a tese do embargado então excelência na realidade o que se pede nos embargos é que seja mantido que seja que prevaleça o voto do desembargo do Aderson dado na câmara reconhecendo a inexistência da relação locatícia ou ao menos a ausência de comprovação por parte do embargado dessa relação como assim viu o juiz de primeira instância o juiz que está lá mais próximo das provas que tem conhecimento delas que as escrutinou que interrogou as partes e que tem amplo a ampla visão da instrução processual que foi feita porque não bastassem as evas no próprio texto no próprio documento que faz às vezes do do contrato locatício tem a questão fática isso nunca foi pago e a verdade é essa e os autos não mentem isso tudo pode ser deduzido dos autos então é por isso que nós pedimos o provimento dos embargos para fazer prevalecer o voto divergente de sua excelência desembargo do Aderson reconhecendo a inexistência da relação de locação porque repetimos essas compensações e os direitos de cada um dos sócios vem sendo discutida nos autos da apuração de haveres e é por isso que nós reiteramos o pedido de procedência muito obrigado senhor presidente pela parte embargada Marinaldo e é com muita alegria que eu volto à tribuna porque na primeira oportunidade de julgamento eu fiz algumas referências inclusive ao voto do desembargador Vivaldo prolatado na apelação civil que reformulou a equivocada errônea e absurda decisão do primeiro grau e junto com o desembargador Rebouças trouxe esse processo para um alinhamento conforme a legislação se vossa excelência perqueriza embargador Vivaldo nos anais dessa casa estará a minha fala fazendo essa elogiosa referência que nada mais é que o reconhecimento da justiça dos postulados de vossa excelência mas hoje praza aos céus retorna vossa excelência a essa casa para que aquela mesma intenção a mesma soberania de um voto justo seja naturalmente replicada acompanhada de outros votos mas vamos a questão senhor presidente desembargador relator aqui foi falado de decisão do primeiro grau vamos voltar ela vamos voltar o desembargador Adécio e vindo essa é a corrente majoritária eu vou preferir de novo abandonar esse faz de conta com todas as vênias e ficar com a maioria que já está formada nós tivemos o desembargador João Rebouças na apelação tivemos o desembargador Vivaldo com voto brilhantíssimo condutor dessa situação e já temos três votos aqui em plenário então é cinco a um cinco a dois quatro a um como queiram mas a maioria está posta e toda hora está querendo se confundir aqui pela parte embargante questões societárias com a questão de direito de propriedade desse bem a sociedade ponta negra está dissolvida com decisão transitada em julgado e um dos sócios que foi retirado eu disse na outra fala é o embargado senhor Marinaldo detentor até então de 50% das cotas do capital social desta empresa e o tribunal analisando aquele processo reconheceu culpa dos três sócios eu vou dizer isso aqui de novo mas fez a opção de manter na sociedade os minoritários o tribunal deu uma grande oportunidade ao senhor José Roberto e ao senhor Eduardo Farias agora chega a vez do senhor Marinaldo receber o que é dele e digo de novo essa oportunidade que o tribunal deu desembargador Luiz Alberto reverteu em favor da sociedade ponta negra um faturamento bruto originário de um bilhão um bilhão e quatrocentos milhões de reais aí os aluguéis que não querem pagar de jeito nenhum vão inviabilizar essa sociedade que administrador é esse que não fez sequer uma previsão ou uma provisão já que o tribunal havia consolidado o reconhecimento da locação e a locação eu não vou ensinar aqui direito aos meus mestres no Rio Grande do Norte eu estou na mais alta corte de justiça desse estado humildemente postado reconhecendo os luminários das sabedurias de vossas excelências mas nunca é demais lembrar que locação se prova até verbalmente mas nós temos neste caso concreto desembargador Saraiva desembargador Amilca desembargador Luiz Alberto uma locação por escrito não é um contratozinho de papelaria com digitação datilografia melhor dizendo assinatura da empresa 10 anos cobrando essa conta e o tribunal não tem responsabilidade sobre isso não é isso que eu quero dizer e vem dizer aqui que nunca foi cobrado ora passivo oculto em apuração a verdade a verdade é a seguinte quiseram expulsar Marinaldo conseguiram e agora quando vem a apuração de haveres querem pegar os resultados fabricados de prejuízo sobre prejuízo numa empresa que faturou um bilhão e quatrocentos milhões de reais e na fase de apuração tomar a metade do terreno que são das pessoas físicas de Marinaldo e mandar ele para casa sem nada mas isso o tribunal é exemplo do que aconteceu na apelação nos votos do desembargador João Rebouças e do desembargador Vivaldo não vai acontecer eu voltarei para Paraíba côncio do que a justiça do tribunal de justiça do Rio Grande do Norte se radia para todas as unidades da federação desse país essa tribuna não é um lugar para achismos falar que houve um consórcio que não tem um documento acordo de sócios de que havia um empréstimo gratuito solidário para nunca cobrar para uma sociedade que fatura um bilhão e quatrocentos funcionar é risível é inadmissível mas para além do texto do contrato desembargador Vivaldo na fase de conhecimento a parte embargante ponta negra numa caudalosa produção de provas trouxe para o processo uma prova extrema de dúvidas é que no curso da ação de despejo quando não aguentava mais sofrer tantas espoliações repita essa palavra desembargador Amauri a despeito de vossa excelência eu não votar nesse processo ofertou em venda ao público a parte que lhe cabe desembargador Luiz Alberto o que fez a ponta negra através repito obrigado do sempre sábio mestre doutor castinho ingressou com a ação cautelar dizendo que o imóvel não podia ser vendido dentre outras coisas porque estava locado aí chega aqui na maior disfarçatez do mundo dizendo que não existe locação isso é litigância de má fé absurdo isso não cabe na nova ordem do Brasil isso é inadmissível sob qualquer ponto de vista até coisa e fato tramitado em juízo estão querendo negar conta-se uma lendazinha urbana que certa vez lhe permitam a licenciosidade e a emoção verdade e mentira se encontram verdade com vestiduras esplandecentes como as nossas togas e becas e a mentira embargador Gilson andrajosa como é a vestimenta dos mentirosos se encontram e a mentira fica ali naquela conversinha doce e induz a verdade a tomar um banhozinho de rio todos dois sem roupa sem vestimenta a mentira mais solerte mais esperta foge do riacho e veste a roupa da verdade e a verdade tem vergonha de sair andrajosa nas ruas e o mundo deu as costas da verdade e nunca mais quis ver a verdade nua e crua mas não é a realidade dos posicionamentos de vossas excelências aqui nesse tribunal vossas excelências honram a magistratura brasileira com a judiciosidade e seriedade dos seus posicionamentos e hoje o senhor marinaldo embargado desembargador vivaldo clama com a mesma ênfase com o mesmo vigor da época da apelação em que vossa excelência no voto luminar resgatou a justiça do patrimônio de um quase octogenário que essa ponta negra bilionária e milionária quer tomar mas não vai conseguir a parte embargante requer humilde e respeitosamente a despeito da ênfase da argumentação me perdoe mais uma vez que esse embargo seja rejeitado que a paz social seja resgatada mas que sobretudo não haja o avanço no patrimônio de alguém que estava sendo injustiçado por esta empresa assim pedem a vossas excelências secundado no voto já proferido pelo relator e por mais dois desembargadores dessa casa que a justiça continue a ser feita e que esses embargos sejam rejeitados de uma vez por tudo obrigado voto vista a presente demanda teve início em 15 de janeiro de 2009 com ajuizamento na terceira vara civil desta capital da ação ordinária número tal promovida por Marinaldo de Almeida Lima contra a empresa Ponta Negra Automóvel Limitada e os sócios Eduardo José de Farias e José Roberto de Almeida reivindicando o despejo do prédio onde funciona a empresa do qual é proprietária em 50% e a cobrança para recebimento dos aluguéis desde o mês de julho de 1999 no valor total à época de 4 milhões e 507 mil reais correspondente aos 50% que lhes são devidos além da extinção do contrato de locação ao proferir a sentença em 20 de outubro de 2010 o magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pleitos formulados pelo autor ensejando recurso para este tribunal que ao analisar pela ação cível 2011-067-633 sobre a relatoria do desembargador Adécio Silvino da segunda câmara cível em 11 de outubro de 2011 por maioria de votos deu provimento parcial ao recurso reformando a sentença e reconhecendo apenas a relação locatícia entre as partes para posterior apuração de haveres quando da decisão final relativa à dissolução da sociedade empresarial em questão motivando embargos infringentes pelos demandados recorridos que também interpuseram o recurso especial com efeito translativo o que foi negado seguimento por decisão do ministro Francisco Falcão então presidente do superior tribunal de justiça em 15 de fevereiro de 2016 transitado em julgado em 5 de maio de 2016 iniciado o julgamento dos embargos infringentes na sessão deste plenário em 31 de outubro de 2018 após o voto do relator desembargador Ibanez desprovendo o recurso acompanhado pelo desembargador Gilson Barbosa e o juiz convocado Eduardo Pinheiro solicitei vista dos autos nesse íntegro os agravantes peticionários formulando a questão de ordem requerendo anulidade parcial do procedimento até o momento adotado no agravo solicitando abertura de vista ao desembargador revisor o que ainda não foi feito consoante o artigo tal pretensão é se indeferida pelo relator desembargador Ibanez Monteiro aplicando o disposto no artigo 14 do Código de Processo Civil hora vigente e a prorrogação que ocorreu na sessão de hoje por todos nós já examinados ao examinar o feito em vista sem necessidade de estender a explanação acosto-me ao pulsionamento manifestado pelo eminente relator do embarrador Ibanez notadamente quanto ao aspecto de que a única divergência verificada nestes embargos se restringe de fato a configuração ou não da relação locatícia reconhecida na votação majoritária profilida pelos embarradores João Rebouças e Vivaldo Pinheiro quando o julgamento da apelação cível objeto deste recurso tendo sido vencido o relator desembargador Adécio Silvino conforme disponibilizado no sistema informatizado de votação deste plenário pela leitura e interpretação e informação do posicionamento jurídico de cada membro da corte verifico que no voto o desembargador Ibanez muito bem enfatizou seu entendimento sobre o tópico questionado e aqui no meu voto sem necessidade de maiores delongas senhor presidente porque eu estou aderindo estou me acostando ao voto do desembargador Ibanez mas o relator o eminente relator ele transcreve com bastante segurança confiança e respaldo na sua compreensão na sua ideia jurídica expressada no voto o tópico que compete a análise neste momento do reconhecimento ou não da relação locatícia eu também entendo conforme o relator e os pares que me antecederam que o contrato de locação constante dos autos que eu tive vista e li não obstante as lacunas reclamadas pelos pelos embargantes demonstra com clarividência o documento que efetivamente houve um contrato de locação não com uma solenidade ou com uma complexidade de dados de mais consistente mas todos sabemos a luz do código civil no artigo 104 que trata da validade dos atos ou dos negócios jurídicos que basicamente é um dos aspectos que nós aprendemos já no primeiro ano de faculdade na teoria geral do direito civil disciplina a qual tive a honra de lecionar na UFRN durante 20 anos que lá lecionei já me aposentei por tempo de contribuição que o ato jurídico para ser considerado válido ou negócio jurídico conforme chama o código civil atual depende basicamente de três elementos essenciais a capacidade do agente a liceidade do objeto que o código ainda novo novo já não é tão novo mas o atual acrescentou além da liceidade ou do objeto lito sua possibilidade ou determinação e a forma prescrita ou não defesa em lei examinando a lei da licitação aliás a lei é porque eu estudei hoje um processo de licitação a lei da locação a lei 8.245 de 18 de outubro de 91 que trata das locações de imóveis urbanos residenciais e não residenciais ou comerciais o seu artigo 56 e parágrafo único que trata da forma do contrato estabelece os seus artigos 51 até o 57 da lei 8.245 de 91 estabelece a forma não a solenidade não exigível para os contratos de locações que podem ser registrados ou configurados de forma solene de uma solenidade mais completa de uma forma mais simples e até como o advogado enfatizou na tribuna os chamados contratos fáticos ou tácitos aqueles que acontecem com a realização do negócio jurídico a entrega do bem a utilização do bem por terceiro então o o caso em análise se configura não pela ausência total do contrato de locação mas por um contrato mais simples que não obstante a ausência da assinatura de um dos sócios a empresa ela é constituída de três sócios do marinaldo almeida lima do eduardo josé de farias e de josé roberto de almeida e o prédio onde funciona a ponta negra automóveis localizado na avenida roberto freire nesta capital bastante conhecido e já em funcionamento há muitos anos ele pertence não a empresa não a sociedade comercial mas sim aos seus sócios sendo 50% do do senhor marinaldo e os outros 50% dividido entre eduardo josé e josé roberto então esses esses elementos são inquestionáveis e na decisão hora embargada os os votos vencedores do desembargador João Rebouças e do desembargador Vivaldo eles foram bem taxativos no sentido de que não estavam apreciando aquilo que foi solicitado na ação originária da reivindicação do prédio mediante despejo da cobrança dos aluguéis desde julho de 1999 mas sim especificamente o reconhecimento dessa relação locatista entre as partes para posterior apuração do crédito ou dos haveres quando da decisão final relativa à sociedade empresarial que ainda acontece na primeira instância lá na vara civil correspondente e nesse aspecto não há dúvida alguma ao meu entender e analisando detidamente os autos de que efetivamente esse contrato de locação ele existe no juízo competente não neste momento será analisado a dívida relativa a essa locação e será definido um outro detalhe que o eminente desembargador Ibanez também enfatizou na sua decisão bem interessante é que o argumento de que o contrato de que do contrato teriam sido afastados judicialmente da administração da empresa também não é motivo de invalidez do contrato até porque a decisão de afastamento dos referidos sócios destacou expressamente a culpa concorrente de todos os sócios pela prática dos atos anônimos na condução gerencial da entidade desvios e subordinações das regras contábeis fiscais incluído o autor José Eduardo José de Farias a alegação de desconhecimento de Eduardo José de Farias acerca do contrato de locação igualmente não se sustenta visto que a ação tal proposta por Eduardo Farias em desfavor de Marinaldo quatro anos antes do ajuizamento deste feito já trazia na fundamentação da petição inicial que o referido imóvel estava locado a Ponta Negra Automóveis e a decisão proferida em 24 do nove de 2004 nos autos da ação cautelar em tela deferindo medida liminar a lei requerida utilizou como fundamentos entre aspas de que o demandado demonstrou pateteando-se mais uma vez que o imóvel foi pelos proprietários destinados ao funcionamento da empresa Automóveis Ponta Negra Automóveis através de contrato de locação fecha aspas então nessa linha de pensamento o meu voto é no sentido de acompanhar integralmente o voto do eminente relator é assim como o voto pois não excelência barra do Vivaldo Pires excelência de início eu não estava muito lembrado até porque esse julgamento da apelação me parece foi em 2011 mas de cópia aqui dos votos do desembargador Adesso do meu próprio voto e após ler o voto do desembargador relator do desembargador Ibanez então eu me recordei de tudo e não tenho então porque mudar o meu posicionamento inclusive no voto vista na época eu disse que votava daquela forma por existir por enxergar a existência de como vale eficaz o pacto locatício não residencial firmado livremente pelas partes então eu acompanho integralmente o voto do eminente relator desprovendo o desprovimento do desembargo é como o voto põe bargador tarefa sobrinho senhor presidente me parece que na hipótese as próprias razões do voto do eminente relator serão suficientes para dizer tão somente que com ele concordava mas realmente o agrave em si tem umas particularidades que a gente precisa examinar e eu procurei desde o primeiro momento satisfeito e abastecido pela presença de um advogado de ambos os lados cada um com sua tese mais forte do que a outra e nós nos sentimos sim como fazemos em todo o processo a obrigação de melhor exercitar o nosso raciocínio se trata senhor presidente eu fiz aqui umas anotações rápidas de uma sociedade limitada isso já foi dito envolvendo o senhor Eduardo o senhor José Roberto e o senhor Marinaldo que ora embargado esse embargado como disse sócio majoritário da empresa e com 50% do terreno ao desentendimento natural a todo empreendimento esta empresa é dissolvida e naturalmente os deveres passam a apuração naturalmente sem antes ocorrer a exclusão do embargado o embargado como disse é proprietário de 50% do imóvel até então tudo transcorria mil maravilhas sem sem desacertos e com essa exclusão ele busca seus direitos naturalmente no que diz respeito a cobrança de aluguéis e para tanto entra com a ação ação de despejo com cobrança de aluguéis o juiz do primeiro grau no passo seguinte resolveu julgar em procedente esta ação insatisfeito o embargado recorreu e a câmara cível é composta feiramente de guardou Vivaldo aqui presente de guardou Adés e de guardou João Rebouças Diferentemente do que pensou o magistrado primeiro grau reconheceu essa alocação por maioria de voto nesse íntere há o ajuizamento de uma ação cautelar incidental proposta por um dos sócios no caso do senhor Eduardo José de Farias uma petição que nós temos cópia dela aqui se não subscrita pelo menos por quatro advogados mas pelo menos constam quatro advogados uma assinatura de três deles o senhor o senhor Eduardo buscando agora a referida petição incidental diz permissão venha para ler senhoras e senhores eminentes colegas Eduardo José de Farias ação cautelar inonimada incidental com pedido eliminar o item 7 de start diante da iminente ocorrência de fraude sobeja clara a necessidade desse juiz intervir na estrutura pretensão do réu com meio de evitar que uma ilegalidade processal venha a ocorrer nos autos da ação de solução de sociedade ou seja que haja venda de uma parte do bem cujo percentual do referido imóvel hora alocada a ponta negra naquele momento o imóvel era alocada a ponta negra hora alocada a ponta negra automóvel limitada poderá ser utilizado para honrar as dívidas advindas da sentença etc etc muito bem nesta mesma petição se nós buscarmos na linha A do pedido diz o seguinte seja concedido a liminar hora pleiteada inaudito até a parte para que o réu se abstenha de vender o imóvel situado na avenida tal tal o pedido B seja julgado procedente determinando assim a impossibilidade do bem em comento bem esse ele já tinha dito que estava alocado a empresa cujo fato está agora negado e a letra D desta mesma petição desta ação incidental repito senhor presidente foi dito o pedido melhor dizendo que seja publicado no mesmo jornal onde se apostou a proposta de venda em espaço igual à expensa do réu a decisão da venda judicial a vedação judicial a venda atacada etc etc por essa argumentativa que vem embasar exatamente ou bater com o que foi arguído pelo eminente relator só não resta concluir senhor presidente que me parece uma tentativa de obstáculo tão somente eminente relator o trânsito em julgado do acordo para que essa decisão não venha não venha se consumar e que efetivamente a questão seja encerrada por estas razões sem querer emitir opiniões outras no momento me parece não mais necessárias eu acompanho o relator senhor presidente pedindo venha quem pensa diferente senhor presidente superadas as questões processuais estamos aqui a discutir as questões de mérito após ouvir novamente no meu caso as razões algumas bastante emocionadas dos advogados tanto é que o nobre advogado da parte embargada ainda permanece em pé ali assistindo com bastante atenção e uma das razões que se discute aqui é a questão de suposta suposto desconhecimento até desse contrato de locação que não estaria preenchendo os requisitos legais e que esse contrato não seria de conhecimento de uma das partes foi apresentado em momento que não permitiu falar sobre ele mas ao receber um as razões de de ambas as partes há realmente notícia que é esse contrato ele não tinha sido juntado no processo específico mas ele não era desconhecido desconhecido das partes tanto é que já sim é objeto de discussão em processo anterior envolvendo elas a respeito tanto é como fez referência ao desembargador Luiz Alberto com relação até uma discussão a uma impossibilidade de venda quanto esse imóvel já estava alocado então não se pode alegar conhecê-lo no momento e desconhecê-lo no outro momento levando-se em consideração com o que essas questões que não são motivos a mim para desconstituir o julgado eu acompanho integralmente o relator embargador Glauber Rego que não é o revisor senhor presidente eu imaginei pedir vistas os autos mas enquanto aí foi feita a sustentação oral de um em de outro e depois os votos do doutor Luiz Albert do embargador Saraiva do embargador Amilca eu fiz a leitura aqui da sentença do doutor Carlos Adel do voto do relator na segunda câmara do embargador Adesso e do voto do desembargador Vivaldo Pinheiro e como bem destacou doutor Luiz Alberto a questão em discussão nesse momento neste momento é a validade ou não do contrato de locação e doutor Luiz Alberto aqui já na no ano de 2007 doutor Luiz Alberto aqui tem uma referência de um julgamento do ano de 2007 no embargo os infringentes aqui 2007 64579 feito a referência no voto do desembargador Vivaldo em que vossa excelência já atuou nas questões paralelas aqui da dissolução da sociedade então embora não tenha feito a revisão o voto vista de vossa excelência tem uma um conhecimento profundo da matéria e a validade do contrato de locação me parece bastante evidente inclusive o desembargador Vivaldo faz referência aqui a um dois três quatro cinco seis sete oito oito itens que apontam no sentido da do reconhecimento da validade desse contrato de locação de modo que eu seu presidente acompanho o voto do relator negando provimento aos embargos infringentes embora não convenci tribunal a unanimidade e o desprovimento dos embargos infringentes 2017 0020 77 4 o acordo acompanha o desembargador Ivonez pois não da questão de ordem será lido na próxima sessão a unanimidade nos termos do voto relator ação recisória 2015 68 668 autor Abelardo Belarmin Amorim real mistério público bargador Maria Zendeide relatora bargador João Rebouça está impedido pedido vossa excelência do bargador Rebouça pedimento a decisão está disponibilizada eu vou ler a emenda ação recisória autor condenado por ato de improbidade administrativa tentatória ao princípio da legalidade artigo 11 capo da lei 8.4 29 92 tema para eliminar indevida atuação do procurador geral de justiça por ele sou citada que estou rejeitando ministério pouco na condição de parte passiva em ação de competência originária deste tribunal circunstância que inviabiliza o exercício da função ministerial na corte por promotor de justiça e no mérito violação literal dispositivo de lei e decisão fundada em erro de fato alegações inconsistentes provimento judicial que reconhecer reconhecendo configurado o dolo corretamente fundamentou a substituição do fato imputado ao tipo descrito na lei de improbidade administrativa aplicando as sanções nela previstas pretensão que almeja na verdade a mera rediscussão do contexto fato probatório inviável na via excepcional eleita pedido rescisório julgado em procedência eu só lembrando esse processo eu indiferi monocraticamente a inicial depois houve uma decisão do pleno ratificando várias vistas depois disso foram pedidas e foi esse processo teve uma decisão unânime naquela época e vossa excelência extinguia monocraticamente a revisão e o pleno reformou a decisão de vossa excelência mandou que julgasse o mérito e está sendo feito agora mandou que vossa excelência processasse a revisão está aqui pela procedência improcedência algum destaque alguma divergência não foi a rescisória rescisória ele disse a rescisória a unanimidade nos termos da vota é os artigos que ele ele fundamentou estão todos não preencheu esse 485 eu estou aí trazendo na no corpo do voto os artigos né correspondentes a ação proposta na verdade ele na época ele fez um pagamento de despesas de juros e multas de contribuição ao INSS dos professores reunais magistrados com recursos do fundef e a juíza interpretou que houve dolo estabeleceu a multa e eu estou aqui dizendo da improcedência porque não atende aos requisitos postos pelo tipo de ação proposta a questão que ele alega que não houve má fé da parte dele e portanto não haveria dolo e teria sido essa decisão desproporcional à questão bom pelo menos no âmbito da primeira cama nós temos algumas decisões reavaliando essa questão da proporcionalidade inclusive avaliando a questão de porque tem aquelas penas normais e as penas acessórias a princípio no primeiro momento isso me parece que seria o caso de uma certa desproporcionalidade entre o ato em si e a condenação quando implica até mesmo a questão do exercício do seu trabalho aqui em questão que é médio isso me deixa realmente preocupado agora a questão é que trata-se de ação recisória então fica um tanto limitado para entrar nessa discussão no presente momento se fosse apelação cívica eu realmente não teria nenhum receio em afirmar que há realmente uma certa desproporcionalidade nessa condenação a respeito da conduta e do que foi identificado agora em sede ação recisória fica um tanto complicado pelo menos tendo em vista o meu posicionamento que é de conhecimento limitado tanto na recisória quanto na revisão criminal não sei os demais colegas como pensa ainda que as câmaras me permitam as câmaras têm realmente enfrentado pelo menos a nossa câmara e mitigado em alguns casos a aplicação dessas penalidades perfeito de acordo com o princípio da proporcionalidade enfim seria matéria que deveria ter melhor examinada a ser examinada na apelação agora o que pretende me parece substituir a recisória como recurso para se modificar o mérito da apelação já é como disse o irmão do Amilca com total razão a meu sentir a estreita via da ação recisória presa que está a admissibilidade prevista no Código de Processo Civil não não suportaria não admitiria a rediscussão da matéria de mérito para se modificar o que já decidido e transitado em julgado é ação excepcional que só naqueles casos específicos da lei processual que deve ser admitido também acompanha a relatora há mais alguns destaques todos acompanham a relatora ao nome de dados teve voto da relatora o acordo acompanha excelência ele aprovado PJE mandato segundo cívios 805 805 210 40 2018 Petrano Nivaldo Macedo da Silva Impetrado Secretário de Administração Recursos Humanos do RN relatora Maria Zeneide concessão da ordem a unanimidade o segundo não está em mês o terceiro não está em mês o quarto não está em mês o quinto cumprido competência 0800 378 2018 suscitando juiz direito aqui da Vara Cível da Comarca Natal suscitado juiz direito da primeira Vara Cível da Comarca da Montagem do Maran 10 desembargador Cláudio Sontes relator a unanimidade competente do juiz suscitado conflito competências 803 2009 387 2018 suscitando juiz de direito do juizado especial cívico criminal da Comarca de Areia Branca suscitado juiz direito da primeira Vara da Comarca de Areia Branca relator do Bargroso Saraiva a unanimidade competência do juiz suscitado 7 conflito competência 0804 102 73 2018 suscitando juiz direito da Vara de Infância e Ventura do Idoso da Comarca de Panamirim suscitado juiz direito da 10 para 5 da Vara Cível da Comarca de Natal juiz direito da segunda Vara Cível da Comarca de Panamirim relator do Bargroso Saraiva sobrinho a unanimidade competência do juiz suscitado conflito competência 806 307 705 2018 representante suscitando D'Artagma Santana Nascimento defensor público sustado do município de Macaíba relator de Bargroso Saraiva a unanimidade competência do juiz suscitado conflito de competência 808 807 306 2001 2018 suscitando JDVD EDJ sustado JDVD FP CDM relatores do Bargroso Saraiva a unanimidade competência de juiz suscitado conflito de competência 0803 804 10 de 2018 suscitado MCS 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 EES suscitado JDDD JDVD EF CAM relatores do Bargroso Sobrinho anunidade competência juiz suscitado conflito de competência 0806 306 2027 50 2018 suscitando juiz de direito de segunda vaga família com Márcio Mossoró suscitado dídeo público dos Santos Moreira relatores do Bargroso alemão norte a unanimidade competência do juiz suscitado conflito competência 0806 376 10.000 2018 suscitando juiz direito da 6ª comarca Mossoró suscitado juiz de direito da 5ª comarca Mossoró relatores do Bargroso de Lermano morta anunidade competência juiz suscitado conflito competência 0807 74 72 60 2018 suscitando Paulo Eduardo Araújo suscitado juiz de direito da 1ª vacina comarca de Natal relatores de Lermano morta anunidade competência do juiz suscitado conflito competência 0807 726 73 2018 suscitando Luciano Valério Faria Garcia suscitando juiz de direito da 1ª comarca de Natal relatores do Bargroso do Lermano morta anunidade competência do juiz suscitado conflito de jurisdição 804 398 85 2018 suscitando juiz de direito da 2ª comarca de Caicó suscitado juiz de direito da 3ª comarca Caicó relatores do Barão Marese Neide anunidade competência do juiz suscitado conflito de competência 804 281 07 2018 sustando juiz de direito da 2ª comarca de Parnamirim suscitado juiz de direito da 2ª comarca de Parnamirim suscitado juiz de direito da 1ª comarca de Parnamirim relatores do Barão Gil e do Barboza anunidade competência do juiz suscitado 17 conflito de competência 08 85 358 51 2018 sustando juiz de direito da 10ª comarca de Natal suscitado juiz de direito da 5ª comarca de Natal desembargou Gil para a voz do relator a unanimidade competência do juiz suscitado senhora este como está dentro de mais nenhum processo em mesa a sessão está encerrada do juiz de direito